Tomar um banho lá na casa do Luiz, lá depois de uma festa, vem caindo no jantar Que puto bolado Só que o senhor é resistente, né? É aquele, aquele mais forte possível lá, o bagulho Não, eu tô ligado O meu fio, se colocar o chip nele Ele tem uma burracha, fio, uma grossura Quando entra água Tô ligado Mas eu não arrisco não, tô ligado Tipo assim, eu sei que é a prova d'água O meu, o meu, foda-se O meu, quando No início eu era meio Faca esses bagulho, mas aí depois A D foi caindo em d'água, caiu na piscina Na privada, aí eu fodi Alguém da sua amiga tem? Ah, o filho de Dede É autista, né? Chama o seu vulgo malvadão Fala né, Gizinho Quem é você, meu amigo? Faça a calça pro Danilo E aí? Fala pro Danilo Fala pro Danilo Suave Fala pro Danilo Suave tá, é meu jogo E aí pra carai Fala pro Danilo, Heitor Chegou a hora Fala pro Danilo Chama o seu vulgo Fala pro Danilo Fala pro Danilo E aí, Heitor Meu parceiro Meu Deus Meu Deus, eu não aguento jogando suave não Vou jogar com 10 fps, mas eu vou jogar nu Vou jogar por cima Minha mãe vai pagar Fala pro Danilo 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 Primeiro eu vou tirar o bagulho de fps Que eu não aguento mais o EA 70 fps Pelo amor de Deus Fala pro Danilo 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 Ultra Nossa O bagulho explodiu Meu computador Seja no padrão aqui mesmo O padrão tá mechon Ah, o cara mandou mensagem É pra completar x4, acho que eu vou E cria Chama o seu vulgo malvadão Médico Deixa eu ver meus gráficos Tranquilinho Essa gira mechon Queda Chama o teu vulgo A down Eu vou Então Lucas Boa me ver logo essa bomba véia Você Grita Se acorda o prédio Na hora da foda Na foda até o teto Ai meu tiktok é coisa de doente É mal demais Nossa senhora Morrando people Oi Ana ou Lucas Seu doente Autismo O que é isso Tudo bugado O bagulho Do mudeco Ali Tá Tá Pc dele é uma bomba Mafeo O Por isso que eu queria comprar celular Vamo, Lucas arrombido Ah não, já vou virar mobile Falei Vem tá feio, amigo, hein, pro seu lado Quero virar mobile Faz não, viado, é pior Só pra eu entrar no jogo aqui é 2 jogos Nós sabe, Lucas Eu tô tentando entrar no jogo faz 3 dias Se não deixou like na live Se não deixou like na live Não deixou não Não deixou não Vou lá dar like Deixa a like Meu luz, eu luz O menino querendo ir pra Marcelo, né viado Toc desgraçado Não é, mas pra Marcelo Me enviar ela pro Gavião ou não, Fraga Aí eu virei brincando e falei assim Ou vai levar a Glacial, né O GDS, a Animo Tipo, quem que falou a Animo Uma animadessa Que Marcelo? Que Marcelo? Não, só me olhar Os menino Os menino tá combinando de lá pra Sueli Aí nós tá tudo combinando de levar a Bram Eu fui brinquevando, é pra Graciel então Muito mais barato, a GDL é o Animo Não, filho Mas vai ser só nós Eu, Monifácio, Raissan Só Mais ou menos Só O Pedro tá fora da Olimpíada Como? Cara, que tos é, foda-se Ô Lucas O que você é que to dá, Animo? Tô nem Ips não, tô respondendo Ô Lucas, você viu quem que foi pro PSG? Tô multado a conta falando Sérgio Ramão 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 Fez compreendor no PSG Agora vamos ver se esse time não... Ô viado, subiu, agora vamos ver se vocês não ganham Olá, meus amigos Vamos ver se vocês... Aumentaram de 2x5 Muita coisa foi Mudou, mudou Eu vou colocar o... Pera aí só, vou colocar o negócio aqui Pode crer, Watson O que? Pode crer, só to falando... Qual o DPI que eu coloco, viado? Ah velho, não faço ideia O normal do meu celular é 360 O original de frábrica Coloca 720 O Lucas... O Lucas 720 O Lucas to acompanhando a live Vem escutar o que eu to falando Agora vão treinar a mim Ai caralho, ele é foda O Lucas Pera só pra ver se ta me escutando Vou virar a moto Vai Não vai mais Emulador é só pra você não Só esse emulador aqui é o único que abre rápido, viado Dos outros ta tudo assim, Lucas Não, viado, só não girar a gente que eu dei que sei lá, deu 365, 365 O Lucas O Lucas O Lucas é 15 de 20, viado Ou o Danilo, viado Dá uma conta de risco não Quer ver? Pera aí O Lucas é 480 Caralho, capão, meu Deus Meu deus, minha senha de MP40 faliu. Hoje é só a capa. Tá amassando muito ai, Lucas, viu? Nossa viada, não dá pra jogar no Uta mais nunca da minha vida. Dia 5 vai atualizar os jogos, cê viu? Nossa! Vai... É, otimizar pra ver se acaba com esse bagulho. É! Hã? Dia 5 é. É, otimizar. Chegou a hora, só o som. Se arrastar o dedo de 5 pulados... 480. Não viamos, 480 é muito pouco. Quanto que tava a ver se não dá? 360. Live homens, arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Vamos ver o chateau que é luz, o gostoso. Seu ídolo. Zé Lúcio comentou na live? Zé Lúcio comentou na live? Zé Lúcio, o gostoso. Uuuuhm. Não, nunca apago esse é luz, eu vou gostoso. Só oi, diga a letra. Solta o som. O Luz, eu acho que é isso, minga. Só oi, diga a letra. Solta o som. O Luz, eu acho que é isso, minga. O Luz, do Luz, do Luz, e a senã dançada. e ele é uma menina cada vagabunda de banda de banho o danilo vai rolar mas tem que achar né porra isso aí eu sei o que é isso mais também no chat ao vivo e fica marcando chat ao vivo ai zoe da senso falta o chumbo falta o chumbo falta o chumbo chumbo e ai chumbo falta o chumbo e ai chumbo 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 e ai chumbo eu dou 12 mola e eu tava de boa e ai chumbo tá pronto ai seu b**** pera eu pera eu pera eu pera eu pera o odds então odds a 1 i hate mama gaga i hate mama gaga eu te invito aqui em esse set a minha bó chumbo o grupo esta cheio HUIUUUUUUUUU Tô mal amigo, cê tava conversando com a Cat A do Danilo também, vou falar pra cê A roupinha dele é franquinha Clean Vamos ao boboomzinho Ah é family 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 families Family Flandles Vamos aqui né, dá uma amassadinha Vamos ao boboom Pegar clipado na live da Anil Olha Graneu do game Me xingar toda hora Mas é pro quem? Isso ai é brabo Já ué, um palho Palho vermelho Um palho vermelho Quem te deu Não é meu não sou É meu e do meu pai É meu e do meu pai Não, eu ajudei a pagar fi Então eu tenho direito 3 mil não Oito Ele tá bom Ele tá bom Ele tá bom Ele tá bonitinho E por dentro ele tá arrumadinho também Eu vi Seu pai cristalizou que é parte de plástico lá Sei lá Qual, a do vidro? Não, a parte de baixo para a choque só que é a parte de plástico Ah, ele Ele, ele Sei não É aqui o trem que passa pretinho né, pra ficar brilhante É Eu acho que ele fez aqui mesmo Que eu vou ter que passar no um É quando resseca né Aí tem que hidratar o bagulho É, fez isso mesmo Hidrata o plástico porque tem uns caras que hidratam com fogo viado É, eu já vi viado Já vi fazer em cadeira também Ô mano, eu não entendo não viado O fogo não derreta o plástico Poxa, caiu um cara aqui Um indivíduo, não era você não Ah, era o ó Ah, eu esqueci Ele tá do Double, double Double, double Mas aqui eu vou ver se eu Eu não sei se aqui tem um cara que faz isso Deve ter, meu pai fez Hidrata o plástico Não é hidrata, eu já não faço lá Deve ter mais hidrata Vou arrumar o banco do Uno Eu vou comer seu Uno Do que um Do que um giro o Lux tá batendo é de Sei é, de cor assim Ah, do que uns dias Ah tá, meu filho Roletando Você vai ver na hora que pegar a carteira de monstro Vocês que não sabem, só vocês que não sabem Não, mas que dia lá no Casarão Oitava Não, mas você vai ver que um dia vai estar roletando Você vai ver Oh, meu Deus Que aí seus amigos da live Deixa o like Patrão da gráfica que eu tô assinando Vai se tratar garota Vem do meu pai Ele foi o gato também Boa sorte Boa sorte Boa sorte, mentadinho Eu nem sabia que pai que ele era de lugar Mano O pai dele é famoso aqui dentro de lugar Uhum Ele é famosão em BH Um BH Um BH nem lá e vai Que? Ah não, Lux Ah Os cara é seu sogro Você não conhece ele? Os da única nessa região Uhum Wendek Eu ia dar aula na faculdade também Vai se tratar Vai se tratar a garota Que essa H de treinada Um cara aqui, Zé Mata Gigante Gigante Que lugar tem pessoas? Que lugar tem pessoas? Eu tô de colete Um forte Eu tô de colete Eu tô de colete Eu tô de colete Meu Deus O Danilo tá casinhando-se viu No suave eu tô casinhando Eu não sei, não sei, no padrão, a ciência é diferente demais. Tem cara aqui não, por que eu tô fazendo nó com minha cara, eu tô vindo igual a boca. Pior que tem em mim, velho. Meu Deus do céu, eu tô de 4x na AUG. Minha asmol tá congelando, eu não vou conseguir dar capa. É só o Zing subbarca, meu time. Meu Deus, eu dei full capa, não dei nenhuma amarela, tadinho. E aí, eu tô com a cabeça. Só? Eu não sei, não sei. Não sei o que eu tô com a cabeça. Ele é a via... Ele é um louco, ele é um louco. Eu não sei o que eu tô com a cabeça... Minha senha se é toda ao contrário O certo é pegar peito e depois capa A minha pega capa e depois peito Não para de grudar no peito não Minha senha se é a única que é torta Que isso? Que isso? Lunar do carro Porra Eu só queria ter o poder de saber Quem está na minha live Ia ser a melhor coisa do mundo É muito coisa de doido Minha malta gelada Eu não consigo mexer no teclado O Zoya não está não O Zoya dos humildos O Zoya sai da live Opa Sai Meu root está fora do lugar Que isso meu parceiro Eu não vejo Nossa Meu jogo vai Meu PC vai explodir Muito Um tiro Do 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 Mas ta longe meu filho, nossa vocês estão do outro lado do planeta Eu só queria ter essência, aaaah então você está ai, essa bequinha Quer ver se ia dar um peito com essa arma, quando era mobile eu só dava capa com ela Aham, mobile é só Gross e AN Scar na mira branca Na mira branca é boa Não a mira branca é boa, mas nossa Melhor arma de miro viado, é dois filhos E ai? E ai Xande Algo? Nossa caralho Melhor arma de miro filha, eu sei da próxima Eu sei da próxima Tô bem danilo, eu to filho Ele tem algum lugar, tem um embaixo ai, finaliza ali para mim Aonde? Ai peta essa torre ai Caralho o cara da tirolesa se suicidou, que que foi? Eu não estou compreendendo Morra não caralho Ah, isso aqui foi descer de louco, que é isso ai? Ah não, vocês estão com medo de ruxar num cara de 2 vecto mano Cara de 2 vecto, você chega aqui e faz sim nele, ó E ai repaz assim, só que com duas, tá arreijado só Dá nada pra firma Criança, tem novo cara me insistindo, então se continua é o gato É o gato, é o homem É o gato sim, cara É o gato sim, cara É o gato é milionário, diabo Eu acho que eu preciso ficar Nossa, esse cara é trilionário Nossa, então eles matam então Você viu Lucas, então eles matam então Onde você é velho? Mas eu já te dou uma dica, mulher senta de vaso, é pra não rar Opa, tá outro Dei tiro mesmo, dei tiro mesmo Ovo, ovo Põe gelo mesmo, põe gelo Fala, fala, ovo, ovo Ovo, mas não vejo Toma capa Vou puxar a Xandinho Toma capa aonde meu filho? Só queria achar um cara, mano, descendo assim, tá ligado? Danilo no monte de peito Obão, satisfatório demais Ó satisfatório Mano, eu já vou avisar, pra salvar vai ter que pedir benção Eu já vou avisar, pra salvar vai ter que pedir benção Eu já vou avisar, pra salvar vai ter que pedir benção Tá bom agora Tem moeda pra senão Tem moeda pra senão Tem não Tem não Oi, legal E aí, amigo Olha lá, viado Olha lá, viado Olha lá, viado Olha lá, olha lá Olha lá Olha a granada do mano E aí, meu filho E aí E aí, Adson E aí Gilo lá, Danilo, Zé Tô rindo, Zé Chato demais Peno amor de deus Oi, Adson E aí, Adson E aí, amor deus E aí, LALALALA Tô esquerdo, viado Tô esquerdo Onde Deu poder E aí, meu filho E aí Tem nada aqui, viado Onde você tá mandando eu ir, seu doente? Eu não tenho moeda Eu tenho duas moedas Ah, não, eu tenho seis, dá pra salvar um, viado Que isso, moeda É quatro moedas que precisa do seu doente É eu, é eu, já falei comigo Nossa, eu era o homem, lenda No céu Eu vou morrer pra dungeon, se eu morrer pra dungeon, socorro Seu PC não aguenta nem GTA, meu filho, explode Booth Danilo, cadê você? O tio Tô jogando essa Andres Eu tô jogando aqui, lá, assim, lá Danilo! Tô chegando, porra Chatíssimo Tô longe Tô com 40, viado Tem não, bala não, tem bala não Que isso, tem um cara aqui de fora Tem cinco, meu filho Tem cincoугada aqui, meu filho Tem, muitas, uns caras aqui, meu filho E o caralho O que riu? Morreu 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 Boa! Boa! Tô dead, eu tô dead Ah, a granada foi errada Ah, não, Zé, que merda Caralho Cê viu, ó Que mexida Viado, o que deitou um Aí eu pegava o Scar, vem Pegava o P40, depois pegava o Scar Sem bala, meu filho, sem bala Perdi minhas senhas Com todas as armas Viado, eu arrumei uma empinadeira Gol do Zaratio que tem tudo No mimo, gol do Zaratio Meu Deus Não é isso, é dar um tiro Tira a cara Cara, tira a cara Dá um tiro, tira a cara Dá nojo Não, ai É isso Opa, lá na direita Opa, lá na direita Ai, eu emprego a negação do muro agora dá por debaixo? dá por debaixo? dá por debaixo não, eu falei o cobre da 1 aaaaaaaaaaaaaa eu vou chorrar o zel já é lá embaixo o zel o zel já iu o zel já iu tem que botar lá na escola 10 pra 8 dá pra jogar 10 tem que botar na escola pra quê? bater ponta bater ponta em alta escola? é bater dedo aqui pra quê? você não fez aula não? não cadê o xande? o lucas marca ai, marca ai, eu não vou nessa não pode aig eu cheguei lá de cá sai do meu carro fica pro carro da outra pessoa não sou a vez né o Victor foi bater dedo e aí eu fiquei esperando ela no carro já não ia fazer o que ele ia vir pra casa fazer uma coisa aí ele foi bater o dedo eu achei ele ó viado eu estacionei ali no lugar proibido mulher fosse estacionou ela sustou viado o cliente sabe que é dividir não não mulher lá depois que ela foi descobrir eu lá dentro do carro esperando ele do nada eu cheguei contando viado eu fui falar para a mulher ali que eu estacionei no lugar errado ela sustou não vi de nove anos eu diridei dos 10 anos de idade o pano não tinha a bomba 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 com oito anos de idade vinha da roça do bmw do pai dele eu já sabia dirigir certinho como é bom e o joão balão é mesmo ele o vini sim velho vini sim dirige o novo vini sim dirige mesmo é também desde sete anos de idade não desde os três anos de idade o vini sim o incenso joga de álcool mesmo vou jogar o tempo é curto eu confesso o lucro de álcool dou mais um mano tá muito fácil quando os pilantra vena passando bond respeito garai tem as caixas de mapa também sim amigo sim se tiver mandado vou dar de ra já estou que engola em bala tem nada que te interessa eu ia falar isso lembre mas da conta muito gelo ali gelo no chão tem cara eu fiquei tentando da prefire e não deu a cara é muito doente você matou eu nem vi me enrela seu doente o cara tava lá em cima pulou do meu lado só escutei me enrela ah tem outra aqui mano desde quando meu fone é tão ruim assim é é um squad inteiro fico ai dentro desse quadrado ai pra me rilar lucas nossa é o lucas da sense mas ignorante ai suvaguinha belão ai suvaguinha belão ai suvaguinha belão já pode relando aí já pode pegar clipada lá na live nao tem mais 1 pode relando ele relar nós ai seu burro e ianf desf que vai dar lá vai bora 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 lucas sei chato eu eu deitei 3 E aí um foi outro Mas ele sabe, ele não é bobo O homem não é bobo Meus amigos da live Tchau Tô caindo fora Bobinho, inocente A live é frambles, frambles Só o Lucas aqui fala pro labrão Caralho, bale, bale aqui Vou querer Você é bipolar demais Você não foi tudo não Você não foi tudo Não, velho Não, velho Cadê a baobal, velho? Quem viu E aí um mele Carmo Cadê o baobal Que eu vencei Loots que eu matei Ele morreu Contra quem o jogo Galilão? É contra quem, Lucas? Não, o Galo levou o gol, que ruim Aonde? Ali, do lado ali ó, em Mars Electro aqui ó Um apertinho, né? É, Mars Electro e Faktor Do lado, pra que não? Do lado um do outro, aí faltou só os quilômetros Aí tem Faktor, tá salvando aqui no negócio de Mars Electro e Sardin Muita gente, mas... É isso mesmo, mano Mas, mano, tira o cudo Ih, toma caca Que dica do que eu sou com o Bordeis? Era só isso ou o Wadds? É, mas o nome também é Erickson O nome do cara com as matas, o Nobru44 Não, já tá com um kill, tô com zero. Mentira, nossa, tá queimindo. Como assim? Ah, mano, na moral, morri pra ir, Lucas. Põe gelo ao redor de mim ou... Põe gelo ao redor de mim ou... Põe gelo ao redor de mim ou... Ah, tomando cinco lados diferentes. Ah, não, Zé, tem um aqui e o outro aqui viado. Ah, tem corta, viado. Tem só um, Davi, eu tô dentro da minha maderia aqui. Lojinho, lojinho. Nossa, ele é psicofato de granada. Só pular e dar a minha malvada. Aí, ó, loja, loja. Tem moeda não, filho. Eu nasci agora há pouco, que você me healou. Não, você tem moeda que é muito. Eu tenho moeda lá, filho, dele. Duas. Eu tô sem gelo. Se eu ir lá e morrer, a culpa é totalmente vocês. Vai lá, reviver, vai lá, reviver. Vai lá, foda. Foda. Já reviviu o Lucas já, pelo menos. Somo, 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 posso sumir. Mano, no cu, você fica falando, meu rei, que desgraça. Foi eu não, velho. Eu tenho cheio de móvel aí, tudo, sim, não sei, não é isso. Foda, integrado ou gordo. Pode falar, mena. Não posso ser, porque eu ganhei isso. Porque eu subi com certo. Me move aí, filho. Não dou nem pra testar. Nossa, você é bipolar, de novo. E mamá toda hora. Não sou eu como é, não? Vai se tratar, garota Alguém me dá uma grama para realizar o parque? Ele está perdendo Oh Xandir viado, retou meu gosto Que? Retou meu gosto Porra ai meu chato Por que você está pedindo dinheiro dos outros? É que se eu estou pedindo é porque eu devo ter né Mas seu trabalho conquista o dinheiro caralho O Xandir não me roubou o que eu ganhei? Qual que eu te roubei? Fica ativo Você fica falando também desse O povo acha que é verdade seu doente O Xandir me roubou aqui em casa Eu estava com mil reais e roubou 3 mil Sou o batman O que foi da minha? O que foi da minha? Fiquei do bolachão Fiquei do bolachão Eu roubei do bolachão Eu roubei do bolachão Eu vou embora E se trata, caro... E o Minotaki, tomando o cu desses trens... Cara... Ô, bora no lugar, mano, eu loguei aqui pra nós jogar, hein? Puto que pariu, Danilo, acha assim isso? Puto sai... Falou! Mano, eu só quero jogar na sala, velho. Eu vou ter que ir jogando suave, porque minha senso do suave é boa. Tem diferença isso? A senso do suave é lisinha, fio. É uma gostosa. O gráfico fica feio, amigos, mas infelizmente a senso é outra. Vai ficar muito bom. Você quer ir apostado ou sem apostado? Sem ser apostado. Você não mata um em apostado. Quê? Eu matei mais que o Chumbo. Não foi, não. Você matou dois caras ontem. E o Chumbo matou um. Ah, foi, não. O Chumbo matou três ou quatro, não sei. Pode olhar. Eu tava na conta do Chumbo. Então aqui, ó. Pode olhar. O Chumbo fez duas kills também, igualzinho eu. Aí, ó. E o dano? Na conta do Chumbo, eu tava nessa que fez 1225 e 51. Não, eu tô com 1850. Mata só eu e o Zói jogando. Eu, o quê? Não, não foi, não. Eu e o Zói tá jogando duas. Du X Squad. Teve umas duas partidas que eu deitei três. O meu time lá do outro lado do mundo. Na primeira porrezinha, eu deitei três. Meu time lá do outro lado do planeta. Aquela em... Não coloca. Me, ó. É a mesma coisa de jogar com você e eu. Tá, merda. Joga não, Dani Norte. Se for jogar, chama Norte. Joga o garoto da sala com Deus. Pelo amor de entrar aqui. Eu tô saindo. Eu tô falando isso, meu filho. Ô, 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 viado. Ninguém te chamou no converso. Tô falando que o Dani. Você é bipolar demais. Não há nada. Tô falandois Minhas roupas que mudam de mão E eu tava de boa Vai dar pra um bom canatoga Boa Você tá pilotando o palinho já, Daniel? Eu vou pra roça Aqui dentro da cidade A direção é hidráulico ou é dura? É dura a fita Hidráulico É mesmo, fazer esquina naquilo lá Vocês giram o braço sete vezes É, filho, eu tô ligado Como que é Sago de louco A vida não tá fácil pra ninguém Nem arrastando pra cima Ah, não, viado Que cara ruim Viado, por que que é ruim jogar 4x4 Com os caras mais ruim do braço Mais ruim que eu sei, velho Paralho Ô, nós vai jogar uns Nossa, viado Os caras é pior que eu, mano Vai se tratar, garota Aí sai os caras bons do outro time E os ruins do meu time Que desgraça Que o outro gasta a munição agora E cê du... Solta o som Não é 4x4 que é a munição que nunca não Du... Desgraçado Ai, sim, gaga Leve a fêmea Óbvia Foi mal, tem mais Fêmea Fêmea E... 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 Ai, velho Não acho que não Ai, 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 ai Jogar no suave é muito feio, mano Por que que a senha no suave é boa, né Pelo amor de Deus Esse ala que é por causa que não buga viado Porque esse ala que tem que arrumar isso urgente Porque no igual ultra padrão Esse ala que buga muito dano, traga Não, tô ligado, né O problema é... É... Bugar Não podia bugar E... Igual em todas Como assim? Não buga, tipo... Não é, gaga É porque a senha no suave é lisa E nas outras não é É sobe certinho Sem nenhuma dificuldade Agora nos outros, mano Cê é bipolar demais E se trata da garota Sai da minha boca Aí... Então... Não pode det 13 ... Não pode... Não pode... Mas ить... Jogar com um cara largado é pior do que jogar com um cara ruim, é mesmo cara largado é horrível, você da tira e o cara ta do outro lado do mundo Aham Nascença de um Três pegou, só que o melhor que vai vir, eu já ta do saco as portas É, esse não é pra um Nada, nada, nada Tá na praia, que vai rolar Que doce Carinho Agachado tudo encaixa mais fácil, né viado Meus capas, você tem que ver quando eu to agachado, encaixa todos Literalmente O zói não é aceita viado, zói é mod, zumbi, será que é canal 1? Desúdio O zumbi O zumbi Não me matou enquanto eu tava off, vai morrer pra mim O zumbi Olha que instaplay Falido O zumbi O zumbi Tô fazendo aqui em cima Não se Nats Fazei Ideia Vai sair com mulher ou vai fazer Nada? Não sei Necessei pra poder se você não for sair eu acho que o melhor se você quiser você pode não vencer ai vai com o o selinho ah buguei o selinho entendi não vou lutar o 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 e troca de arma no ar não dá é muito impossível é muito impossível não dá não dá não dá por isso que ele é bom daquele jeito o que o cara faz troca de arma ai tome o 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 mano eu não tô saindo do chão na hora que eu terminei você conhece de mil a base ai não vai olha isso não sai do lugar o 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